E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam, a Chucky TCG está comemorando seus 4 mil inscritos no canal do YouTube 4 mil parceiros e isso tem vantagens pra você O canal onde já tem gameplays, unboxings e livestreams dos torneios oficiais que acontecem na loja Você pode participar desse canal e usufruir de todo esse conteúdo Nessa promoção você vai estar concorrendo a duas Booster Box Pokémon TCG da coleção Ultra Prisma Soilua 5 Pra participar é muito simples, basta você clicar no link abaixo desse vídeo e lá você simplesmente se inscreve no canal E se eu já fui inscrito, basicamente só siga o tutorial, continue e você vai gerar um cupom Com esse cupom você já tá dentro, aí você coloca o seu e-mail, o nome completo que é assim que a gente vai entrar em contato Depois se você for um desses dois sorteados, serão dois hein, mas não acaba por aqui Dentro do site da Chucky TCG, em todo o site, tanto na parte Pokémon quanto na parte Magic The Gathering Se você estiver usando o cupom 4MILPARCEIROS, você vai ganhar 10% de desconto em todo o site O Chuck ficou louco meu amigo, então até dia 14, essa promoção tá valendo Aproveita lá que a gente tá comemorando esses 4 mil inscritos, mas quem vai ganhar aqui vai ser você Beleza? Tamo junto, growfish! E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos pra mais uma gameplay de Pokémon TCG Online E hoje eu tenho um convidado especial aqui, há muito tempo eu tento chamar esse brother aí Ele acaba que não consegue vir, mas dessa vez ele veio, tá ocupado mais eu Senhoras e senhores, Igor Costa Olá Bom, o Igor é... você é o primeiro do ranking, né Igor? Lá da parte de cima aí? Ou não? Você não tá em primeiro do ranking nesse momento? Não, tô em segundo lugar Em segundo lugar, humilde, né? Acabou de ganhar o regional de Madison Deu gente pra caramba, né mano, em Madison lá Chegou perto de mil, não chegou? É... Regional gigantesco, mano Pra quem não sabe, o Igor Costa, ele é campeão mundial Ele é vice-campeão mundial E ele é semifinalista do mundial Correto Igor, Buzz Holy Like a Rock E esse deck que é o deck da moda aí, o deck do momento É o deck que tá bombando e tudo mais É o melhor deck mesmo, quando você chega nessa conclusão foi só uma escolha de field Eu acho que é o melhor deck do formato atualmente Porque basicamente é o deck mais consistente Todos os atacantes basicamente são básicos É o único deck que consegue usar as energias especiais A Strong Energy é a melhor energia especial do jogo É humilde, né? Pessoal, o Igor, eu tenho uma coisa, uma pergunta pessoal aqui Geralmente eram vários Buzz Holy GX, né? E aqui tem três Buzz Holys do pequenininho A galera tava indo só com um de Teth E de repente você vai lá e vai com três, cara Então, obviamente, essa carta tem um peso maior no seu deck Na sua estratégia de jogo Como que funciona isso? Basicamente eu tento usar o Buzz Holys para dar o prêmio impar O Buzz Holys consegue atacar pra bastante Se meter uma Energia Strong Com audiência em campo Mais um Choice Band Já tá a dar 100 A um GX Principalmente a dar dois shots Pra matar um GX E depois tem 130 de vida E é difícil de... Que alguém consiga dar um shot da Buzz Holys Então tá, então mesmo um ataque pra uma Energia pra 30 Pra você é suficiente, né? Não tá Não precisa tanto desse texto Claro que o texto é ótimo É super bem-vindo no momento que o cara tiver com quatro prêmios Mas então já é um bom ataque com a Energia Intensa de Ansi E a faixa de escolha, né? A gente já consegue a Choice Band Sim Bom, você quer falar mais alguma coisa? A gente tem aqui, ó Regirock e Dianse Então precisa desses dois ups Meio que não dá pra jogar só com um, não, né? Nenhum foi substituto do outro, não Ah, pessoal que jogou só com Dianse Mas o Regirock ajuda bastante na conta Para conseguir bater, por exemplo, o turno 1 Dá 50 com o Sledgehammer do BabyBuzzle Que é 30 mais 20 de Dianse Se não conseguir uma Strong Depois pra dar 80 basta meter uma Strong Mas o Regirock já tá batendo 80 E aí consegue bater 80 com, tipo, o Buzz ou o Jax Dá pra ajudar nas contas bastante Se conseguir ver o meu jogo no stream Houve momentos que eu tive de baixar o Regirock Pro dano extra É mais, no geral, é um dano extra, né? Era mais uma, tipo, sei lá, se em alguma partida Tem uma partida específica que o Regirock tem que entrar Porque ele não fecha o dano Não tem nenhuma partida que aconteça isso Porque o deck é tão versátil em termos de dano Beleza, abandonou o lado negro da força Tava aí jogador de Darkrai Jogava de Noturno Agora tá do lado oposto Basta jogando com a fraqueza Que absurdo Vamos jogar uns Zers aqui Na verdade, antes vamos fazer um momento jabá do Igor O Igor Ele tá dando aula, pessoal Então pra você aí que é papai e mamãe Que assiste o canal Que tá acostumado aí a ter filhos Que tão disputando o top 8 da América Latina E quer ter, às vezes, já tem até um pouco de aula Mas quer pegar um estágiozinho, sabe? Um cursinho ali, especial Aqueles negócios meio de última hora Se quiser pegar aula com o Igor O Igor tá dando aula Ele tem os preços dele Ele passa depois em alguma informação O dado que o Igor for colocar Você prefere que passa e-mail Qual que você quer, Igor? É, e-mail até no Facebook Pra pegar aula, viu? Não é pra ficar negócio de fã, não Tornei o sketch de decklist Mas é, bom jogador Inclusive mudou a regra da decklist, hein? Foi o primeiro caso aí da decklist mudada lá Aquele dia que você esqueceu as Junipers lá Foi a primeira vez que a gente mudou a linha de regra De não ter que tirar 4 Juniper do rapaz Olha só, eu tô numa série de vitórias 3 vezes E eu nem tava jogando Bom, Igor, brilha, hein? Vamos lá Mostra como é que faz esse rolê aí The Hustler A gente já perdeu na moeda É uma coisa muito comum aqui desse canal É, com este deck não interessa muito perder moeda Porque conseguimos atacar a turma 1 Essa mão aqui você já pegou em algum torneio? Essa mão aqui achei top, hein? Já, já peguei pior Então vamos lá De Ansi, na frente Pelo menos tem um estádio, né, cara? Um estádiozinho aqui dentro Tem um estádio Que ajuda pra podermos pôr a energia no campo A energia que a gente não pode descartar Porque se a gente tiver que descartar esta strong Não dá pra meter Não há como voltar a strong pro deck Mas essas três energias Até dá pra usar super hard Sim Ok, vamos lá ver se conseguimos top Você sabe o nome das cartas em português, Igor? Na hora que a gente deu uma batida de cabeça ali Na choice band de faixa de escolha Eu fiquei meio assim, tipo Porque às vezes eu vou ter que falar todas em inglês Não sei, não sei em português Olha só, só melhora esse Cicamore, hein? Que a gente vai ter que dar Então este turno O ideal seria Batermos no Basolo Com o nosso Basolo BB Por isso vamos agora procurar pro Basolo BB Ele já fez um Já fez um missplay Que foi baixar o Basolo GXDL Por isso Pra já a gente já tá em vantagem Em relação ao jogo Entendi Ele não podia baixar o Basolo BB Sim, porque ele tá a meter dois prêmios na mesa Que não tem o que pôr Entendi Colocou a Strong E vamos de Cicamore A melhor carta do jogo Pois, agora estamos à procura do Floatstone Com este Cicamore Então vamos Vou comprar Eu compro bem Ou não Nem tanto Ok Max Elixir não é das piores cartas Por isso Podemos meter o Rock Huff na mesa Eu acho que assim O Max Elixir é uma carta muito boa, viu? Só queria lembrar que a gente descartou Três energias E tem três energias na mão Eu não sei se ele se tornou uma carta tão boa assim, não Sim Eu jogaria na mesma mão Você joga? O Max Sim Vou meter no Basolo Se conseguir Ok Veio duas Strong É Pois, agora vai ter que passar Ok Uma coisa que a gente no próximo turno vai ter que ver Cortado três Três na mão O deck não está embaralhando, né? Está de brincadeira esse online Próximo turno, Igor Só o Nike Só o Norte América agora? Próximo turno? É O México Ainda vai para o México? Suave Sim Olha a float que você queria Ok Ok, então neste turno A gente vai dar Brooklyn Hill E vamos ver no deck se temos o Ram Raid Se temos o Octillery Se temos o Canoc, o Lele Ok, o Ram Raid está nos prémios Por isso vamos buscar um Baby Buzz Porque a gente não quer estar a meter Jax na mesa Nossa, ainda tinha quatro energias no deck Nem praizou nenhuma Baby Buzz Yeah Beleza E aí? Agora Eu, na minha opinião, eu dava Guzman E pensava Se quer começar a ir atrás do Jax Ou se quer ir atrás dos prémios fáceis Provavelmente Guzman no Rock Ruff seria a melhor opção Então Guzman no Rock Ruff Vamos disso? Sim Vamos Eu acho que é o top E depois podemos meter uma energia no nosso Rock Ruff também E meter pressão Porque no próximo turno podemos dar a Like and Rock Com outro ball E Jax Matar um Jax dele E depois vamos para três prémios Sim E para três prémios é importante neste matchup Bora? Bora Bom, então ir para três prémios é importante no caso Só lembrando por causa do efeito do Baby Buzz Role O portal de criatura, o Beast Ring Ele engloba três e quatro prémios Porém, o Buzz Role não Então o Buzz Role tirar esses noventa de dano a mais do Buzz Role é importante Então a pior coisa que ele pode fazer é matar o nosso Rock Ruff, matar o Diense Ou matar o nosso Buzz Law Se ele não fizer nenhum destas três coisas a gente está numa boa situação Então vamos ver, para que que cai essa... Então, se ele não der a Gusma Este é um tribunal deve ser para um Lele Para dar supporter E o supporter deve ser Cicamore Por isso acho que não vai matar nada neste turno Só vai atacar o Buzz Law da frente O que é bastante bom para a gente Porque a gente pode pôr o Hammerade na mesa Pode dar Like and Rock, puxar o Buzz Law Matar o Buzz Law E ele aí vai estar muito para trás Destruí-me, hein? Aula da Mihror aí, ó Que foi uma coisa que rolou lá em Santiago, parece Né? Santiago Parece que o pessoal foi tudo de Buzz Role, mas Só quem sabia jogar de Buzz Role mesmo que acabou topando, né? A galera foi na moda Mas não é um deck tão simples, né? Então a galera que tem um pouco de experiência aí, tem um pouco do braço O cara no braço, ele ganha fácil, né? Passa por cima, não é um deck tão automático Pelo menos não é essa versão, pelo... Agora o Portal de Criatura que é imoral, né? Não, Igor? O que é que você faz quando o cara acerta três Portal de Criatura no turno? A gente já vai acertar em três prêmios E mesmo que ele acerte três Ele vai matar alguma coisa e vai dar quatro prêmios Depois a gente... Já vamos ter atacantes suficientes para matar Para ele ganhar o jogo Então aqui, como eu disse, das Ultra Ball para o Lakanok e das GX em alguma coisa Tá E quantas energias que tens no deck? Tem duas energias básicas... Quatro energias no deck Quatro, quatro Não, só três energias no deck Três energias e duas intensas, se não me engano Porque aqui o que podes fazer é ir buscar o Lele e dar Lele Você prefere? A coisa do Lele é, se não acertar, é que tá da merda A gente pode perder o Lakanok Eu também acho que o safe é o que rola Joga safe A gente mantém uma energia na mão Mas o problema... O problema de jogar safe é que depois de jogar safe não vai ter nada para o nosso próximo turno Eu vou comprar três cartas, Igor Você tá louco Vou comprar dois prêmios e a carta do turno A gente, o oponente chamou a gente de slow play aí Descarta a energia ou a float? É a hora É, eu ia buscar descartar a energia Então, bora Energia, energia Eu acho que tirava o Lele do deck Porque a gente já tá pra frente no jogo Pega a Lele então Sim, vai buscar a Lele Yeah, vai buscar a Lele Mete a energia no Warcraft e mete a float no buzz wall da frente Ok Agora vai buscar o Sycamore Bora High five Você tem que aprender isso no Mundial lá, Igor Yeah, agora temos a Octillery for no próximo turno Yeah, vamos dar a Ultra Ball no estádio E eu provavelmente É, é pensar na, provavelmente a Floatstone Porque já temos um pouco mais Você prefere guardar os Guzmas? Sim, os Guzmas Queres sempre guardar Guzma Era entre a floatstone ou a Sintia? Porque no próximo turno o que precisamos é sempre Guzma Quero sempre guardar Guzma Fecha aspas E Guim do Virizium Pronto, agora vamos trazer o buzz wall Qualquer um, acho que é a mesma coisa Sim E ele agora está no turno que eu tenho que dar o Knockout no Lycan Rock E se ele matar o Lycan Rock, vai para quatro prêmios E depois o nosso buzz wall vai estar a matar qualquer coisa Entendi Então, é isso aí GX da Amizade Olha aí, ó Você que não confiou Olha o que eu ia comprar aí, ó Você precisava da Lely Olha aí, a Sintinha da Amizade Estava suave Tem que confiar É, mas essa mão é bem verdade Tem não, foi certo É Foi certo, foi certo Porque tem um Octiller Está bem mais Bem mais tranquilo Mas aqui também deu lista, né, na verdade Mostrou que o deck é bom, né Qualquer um dos dois caminhos ali que o deck seguisse E o deck tinha dado bem, hein Na verdade é importante pontuar isso, eu acho E se eu não acertar o B-String, perder o jogo Se você está no B-String, é Não, se eu não acertar o B-String, é Como é que se chama o B-String? O B-String é O B-String nem eu sei, cara Portal de criatura É muito ruim essa tradução Não faz sentido nenhum O B-String e Portal de criatura É isso aí E aí? Free Retreat Perdemos o peixe Eu, particularmente, estou chateado Mas Você que diz aí Põe aí energia no Lichen Rock Mata Como é que é? Então Temos três prêmios Vamos 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 Ah, matou o K-String Eu quero matar a Diancy Acho que agora Ou matamos a Diancy Ou matamos o Hemorade Tudo bem Guzman Ok, matou o B-String Guzman Sim, dá Diancy, sim Mata a Diancy Sobe Lichen Rock Sim Põe a Strong Sim Busca alguma coisa aqui O GX nosso Ou não Sim, sim, sim Dá a estar aí Para ele Buzzhole Para o Buzzhole Preciso matar o Buzzhole Eu não mato o Lichen Rock Sim, sim Então foi Garrinha E pronto Claro que a lista Esta não é a lista perfeita Mas acho que jogar três Buzzholes É sempre necessário Pode jogar com dois Um Lichen Rock Dois Um Octillery Caso aconteça coisas Como aconteceu agora Você mudaria alguma coisa Nessa lista, Iwer? Provavelmente Dois Um Hemorade Provavelmente é bom Mas o que você tira Para colocar o segundo O segundo peixe? Pois, não sei Provavelmente uma energia Entendi Bom, tira o Baby Buzzhole, não? Já que você está aí Tanto exagerando No Baby Buzzhole Provavelmente mais um Baby Buzzhole Olha esse N para dois, cara Que mentira Que a gente comprou um Cicamon Estavam roubando, né? Eu chamo o juiz Se acontecer isso aí Absurdo México é regional, né, Igor? É É o último Sim, o último regional E agora que a gente Quero os Beast Rings Agora que vamos dar Cicamon Acertar esses Beast Rings É, tem três energias Só no deck Agora tem mais Nossa, mas compra demais, hein? Super Bastão Tudo para energia? Vamos ver Vamos ver Será que queremos o Octillery No deck? Duas energias e o Hemorade? Ou o que que achas? Pode ser? Parece que... E depois das estádio para o Hemorade Só para não acertar o Hemorade No Cicamon Porque a gente tem os dois turnos Para acabar o jogo Ele tem um Sim A gente não consegue Na verdade Pode acabar agora, né? Inclusive Não acabou agora Mas podia ter acabado Vamos bater de Baby Vamos bater de GX Sim Vamos bater com o Baby Mete o Trispan no BuzzWall de GX Trispan no BuzzWall de GX E o Energia Trispan no outro Baby BuzzWall Energia no Baby BuzzWall E ataca com o Baby BuzzWall Com o... sem dano Não 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 É realmente É muito pressão, né, velho E uma energia básica Só com a Dayansi em campo Mais a faixinha aí do Daniel San 80 de dano Muita coisa Sim É, vira dois hits mesmo Quase tudo Sim São três Beast Rings, né? É Beleza Quatro Maxxers Por isso agora Ele provavelmente Quer matar o ativo E no próximo Dar é ano E depois no próximo turno Quer dar Guzman Bom Não muda em nada, né Nem pra nós isso daí Não foi? Isto aqui pra nós é na boa A gente agora tem o Ultra Ball para o Turo Tem o Guzman já na mão Então do Octillers só queremos sacar Energia Strong, Choice ou B-String Pronto B-String Mas ele cumpre o prêmio, né? É, vamos dar o Ultra Ball E vamos descartar o B-String e o Ultra Ball Ok Agora vais ter de buscar o... Yep Que é três Maxxers E vamos dar... 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 Pode ser os Regiroc A gente faz Regiroc Baby Bazon E vamos meter Full of Stone só para conseguir sacar mais No Regiroc geralmente é melhor Porque tem três de Regiroc Tá E vamos... E vamos... Apeção hand? Espera um pouco Então vamos ver o que é que a gente vai matar este turno Ah... Tem 80 A gente tá a dar... 30... 60... 70... Não mata ainda... Dá Guzma no... Guzma no... Basul E já x, né? E traz o... Sim, e traz o Regiroc Se ele tiver Guzma ele acaba o jogo Por isso a gente tem de matar aqui E agora dá para sim Então aqui precisamos de... Maxxer de energia Pronto Maxxer Acerta e ganhaste Ah... Aê... Mete no Basul Com... Qualquer um E é só o outro Não, tanto faz não, hein? Não, era tanto faz sim, né? Sim, um dá mais 10 de dano Mas é a mesma coisa Estouro! Show Agora! Mais uma, Iguim, pra gente fechar com chave de ouro aqui, porque hoje ele tá sem tempo, galera. Mas depois ele volta aqui com mais tempo e a gente faz um... A gente teve uma aula de Mirror aí, jogamos bem, ganhamos 150 poderosas moedas. Um dia eu vou descobrir pra que ela serve. E aí, bora seguir. E coleção nova, Igor. Parou um pouquinho pra dar uma analisada. Só em Lua 7 aí do Mundial. O que que você gostou de alguma coisa? Ainda não vi no set. É. Eu não tenho... Não vi muita coisa não, cara. Não pra parar o Buzz Hold, pelo menos. Buzz Hold parece que continua absoluto. Esse que é o grande problema, sabe? Não surge nenhum ultra deck, assim. Agora essa mão aqui tá melhorando, viu? Aqui, se você falar que teve pior que essa... Se tivesse a próxima partida, ele ia tentar jogar uma pior ainda. Já teve como pior que isso. Aqui temos outra bola, dá pra buscar um Laylee, dá pra buscar um Octillery, e se tivermos Laylee nos prêmios, está na boa. Beleza. Olha aí, só compra energia, coisa boa. Ok, então aqui vamos... Estádio primeiro pra ver o que que temos no deck. Peixe. Temos um peixe. Temos um peixe. Não, não, temos tudo. Temos... Temos o... Temos o Laylee nos prêmios. Você tem a sua linha de um. Ali de um peixe. O Laylee está nos prêmios. O Laylee está nos prêmios, por isso vamos tirar um... Um remorade. E como vamos acabar por descartar estas energias, podemos pôr a energia no ativo. Básica? Básica. Ganhei uma energia, depois você faz o recuo, de repente ele cheira a energia do turno e... Chega no dano. Ganhei minha ronda 6 com o Red Rock. Usei o ataque pra 140 no Light and Rock, portanto, 60 no melhor. Entendi. E esse 60 foi do que? Você lembra o cálculo mágico aí? Foi um Buzzhole GX? Será a trintinha mais fácil de escolher? Foi um Buzzhole pra 60. Ok, o que que ele tem no banco que eu não consigo ver? O que que ele tem no banco? É um Marshadow. Ah, isso é muito bom para nós. Ok, então vamos dar Ultramall e vamos descartar as duas energias. Certo. Vamos procurar para o Octillery. Certo. Descartar as duas energias ou descartar o estádio de energia no dia. Então vamos dar estádio. Certo. E vamos buscar um Baby Buzzhole, porque a gente não quer estar a dar prêmios fáceis e porque já está a matar. Está a dar 10 de dano com o Red Rock. Não, 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 não. Sim, sim. Não ativo, claro. Sim, sim. E agora eu draw. Ok. Pronto, beleza. É muito bom para o próximo turno. O que que a gente pode fazer? Se a gente quiser dar Scamore, podemos... Também podemos dar Guzman no marchar. O que é que ele tem na discarte, pá? O que é que? A gente tem? Ele? Ele, ele, ele. Ok, recua e mata. Recua e mata. Sem Scamore, sem nada, sem Guzman, nada. Sem nada, sem nada. Humildade. Temos opções para o próximo turno. Não temos nada que a gente queira fazer com Scamore. Por exemplo, a única coisa que a gente podia estar a procura era um Rock Huff, mas já temos o estádio para o próximo turno que podemos ir buscar. E o mais importante é dar Guzman, ter Guzman para todos os turnos. Entendi. Porque agora vê o tempo que ele vai demorar a dar o Power Up para o Donalds. Pronto, simpnosis, temos o Guzman, podemos jogar à volta disto, não interessa. E ainda deu K. E gosta de dar. Meu Deus. Agora dás o estádio e como eu estava a dizer, o... Rock Huff? É o Nica Cáscara que estavas a pôr é o Rock Huff, mas vê no deck se tens Rock Huff. Sim, sim. Continua a... Sim, sim, estava. Sim. Beleza. Básica nele. Sim, para o próximo turno já está pronto o Jorge X. E vamos matar o outro, o Marshadow, para fazer com que no... O Marshadow, é ele. Inkey. Inkey. Para fazer com que no próximo turno eu não consigo usar o Don Wenz. Também podemos meter esse Choice Band no Baby Buzz World. Ou até no Rock Huff. Acho que no Rock Huff será melhor, porque ele não vai meter muito mais no banco. E depois vamos dar drop a um. Para ver se conseguimos alguma coisa, tipo Max Trix, ou seja. O Trabol é bom. E pronto, ataque. Só matar. Mas não busca nada com o Outra Ball. Não precisa estar suave esse turno. É, porque no próximo turno provavelmente vamos ficar brigando com o Outra Ball. Ok. Era mais de talvez trazer a Dayance para campo, para ele ter... Sei lá. É, mas a única coisa é que no próximo turno a gente não precisa de Dayance neste turno. E no próximo turno temos o estádio para buscar a Dayance. Mas precisamos de uma maneira de ir buscar o Black and Rock. Bom, basicamente... Caramba. É sério que ele vai ficar de hipnose, hipnose. Olha esse Black and Rock. É na boa. Prontos, agora vamos ter um turno que a gente quer acertar com o Octiller, que temos de acertar provavelmente uma energia, qualquer coisa assim do jeito. Então a gente pode dar o Ultra Ball aqui e vamos descartar o estádio e um Sosique Camorra. Ok. E o que a gente quer ir buscar é provavelmente o Lele, que está nos prémios, mas pronto. Então vamos ir atirar um Dency e vamos usar o estádio para... Calma Igor. Alô? Alô, estás a ver? Agora sim. Tá. Pronto, então eu vou usar o estádio para que quando usarmos o... Ataque... O... O... A Bissle Hand não... Para que não dermos draw no Buzz 1. Baby Buzz Holy ou GX? O Baby. Porque tu não quer estar a dar GXs na bordo. Porque eu só tenho... Só consegue tirar um prémio de cada vez. Aqui... Podemos usar o Lachan Rock, porque se ele tiver Guzma consegue matar o Rock Ruff, mas se tiver evoluído não consegue. E traz a... A Crosman para frente. E... A Bissle Hand. Tentar sacar uma Guzma com esta Bissle Hand. Vamos dar a Cintia. Já melhorou, né? Para ver se... Para ver se conseguimos virar algumas energias. Ok. Tem uma... Vamos meter... Podemos meter esta Strong no Lachan Rock. Para que... Para que... Para que... Para que consigamos usar o Cross Lachan se tivermos. E acho que passava a turno assim. Ok. Então o dormir ficou pesado aí, hein? Nós chamamos o Guzma, né? É. É por isso que o Guzma ficou pesado. Ganhamos um N, de graça. O cara sem nenhuma carta na mão. Mas eu entendi aqui, Igor. Você... Cara, você mantém o máximo possível, né? Só se for muito necessário. Colocar uma carta com dois prêmios na mesa. Igual esse Regiro Rock foi o nosso inicial, né? Se não fosse por ele. Apesar de que ele fechou o dano, né? Em todos os in-case. Mas provavelmente a gente buscaria a adiância, né? Não estaria buscando ele. Ok. A gente perde o nosso... Então, eu tenho dois. Estamos a dar ações. 150. Já estamos a matar o Machado aqui. Então vai promover tudo, menos o Like and Rock. Tá. Vamos subir a adiância para ela aparecer na foto. Ela é... Gente boa. Ela ainda não usou o GX. Que mostra que ele está a jogar bem. Então aqui, o que seria ideal... Hmm... Podemos tentar montar um Baby Buzz. Podemos tentar montar um... Buzz ou... Vamos usar o estádio. Ver o que a gente quer fazer. Podemos um... Então não vamos querer buscar este... Porque é o nosso último. E está bom assim. Baralha. Não busca nada. Não busca nada, é. Ok. Então... Neste turno... Estamos a dar... Com o GX... 100... Mais... 50... 150... Matamos o Machado assim. Se dermos o outro ataque, é 160. Podemos pôr uma energia no Baby Buzz. Usar o Max Exager no Baby Buzz. Hoje não é o dia do Elixir Máximo aí. Do Max Elixir. É. Então usar Guzman. Ele provavelmente vai ter que usar o GX. Mas se usar o GX, não vai tirar Prêmios. E vamos trazer o Black Kanoak. Traz o Marcello mesmo, né? Sim. Porque a gente agora vai buscar dois Prêmios. Ele vai ficar com três. Se ele tirar o Knockout. Mas ele não vai tirar o Knockout. A gente está muito à frente no jogo já. Show. Estamos voando. Peraí. Comprou tudo o que você queria. Você tem seu... Guzman. Que... Mas a gente não quer tanto Guzman. Não quer? Ele quer dar Guzman. E quer matar o Reggie Hawk neste turno. Com 180. Com o GX. A gente... Neste turno, Guzman é bom. Porque provavelmente não vamos conseguir atacar o... Dawn Wings. Porque ele vai usar o GX. Mas se eu meter um GX no banco, a gente ganha o jogo facilmente. A gente pode meter Lay Lay for Guzman. Buzz-O para... Mais energia. Mais o B-String para dar 120. Sim. Mas ele não vai cometer essa gaffe, né? Não é possível. O cara não vai colocar um outro GX aí. Ele vai tentar bater de Lunala? Essa Lunala, o que você acha dela, Igor? Não ajuda em nada. Tem muito lento. Entendi. Eu também não gosto não, sabe? Estava vendo isso aí. Queria só uma opinião. E quem já tem feito algum teste? Ele deu 180. Agora a gente só... Então a gente agora tem duas maneiras de jogar o jogo. Podemos dar Power Up a um Buzz-O. Mas eu acho que... Eu provavelmente matava qualquer coisa neste turno. Dava... Mas o problema é que faltamos uma energia para matar qualquer coisa. Faltamos uma energia. Você não quer pôr só o dano nesse Necrozmer? Não dá, não dá. É verdade. Não tem como. Vamos... Mata o... Mata o Malamar, cara, não? Para deixar ele sem jogo, futuramente. Não, não. Não dá para matar o Malamar. Vamos meter o Buzz-O no banco. O GX. Calma. Ah, tá. Vamos lá. Vamos ter que fazer os jogados um pouquinho, mas senão o tempo vai passar. Vamos meter uma energia no Lay. Ah, no Buzz-O. Pode ser no Buzz-O. GX? Do GX. GX, sim. E aqui... Ah... Eu não quero passar o turno, por isso... Vamos dar Cintia. É porque para mim você ia de ler ele para a Guzman, entendeu? Você não ia deixar... Você ia anular o turno dele ali, mas... Ah... Eu gosto de dar... Flowstone... Para me ver qualquer coisa. Provavelmente o Baby Buzz-O. Faz com que ele tenha que tirar o prêmio. Foi para 4 prêmios. Acabou? É, pode atacar. Pode atacar. Ataca, ataca. Para a gente ver o escudo. Tudo bem. Então vamos atacar. Não. Na semana passada, houve um erro com o Don Wings, que o GX não prevenia os... Os não-YX. Ah, entendi. Então eu só estava para vener o GX aí. Ah, mas... Arrumaram, né? Tinha uma lista de bug aí. Agora eles não contam mais a lista de bug. Não sei se você viu na hora que atualizou. Eles só falam assim... Não. A gente atualizou e arrumamos os bugs. Você quer saber que bug a gente arrumou, vai para tal lugar, ver tal lista, em tal site. Eu falei, jamais. Deus me livre. Então a gente tem que dar 180, estamos a dar 110, mais 30, mais 140, mais 40, mais 180. Ok, ainda não temos knockout, mas ainda é boa. Então aqui vais poder promover o Like and Rock. E estás a ver, a gente está a falhar muito. Estamos a falhar muito, mas ainda é boa. Ainda dá. Ok, olha para o baralho, para o descartão. Três energias. O que ele tem no ativo? Não entendi. Ah, ele fez um miss play, ele matou-te com o... Errado. Qual que foi o miss play? Ele matou-te com o Pokémon errado, ele tinha que matar com o outro Pokémon no banco. Com o não GX. Ok, dá super hot nas energias e no buzzer. Buzzer, GX e energias. Então neste turno a gente pode ir tentar acertar no B-Sring e não sei o quê, mas eu acho que a jogada mais safe é meter a energia strong no Like and Rock. E dar Sikamora. Porque aqui faz com que a gente consiga meter o Necrozma a morrer para 30 de dano e depois é só dar jetpunch para os últimos dois prêmios. Perfeito. Bom, a gente consegue dar o B-Sring, mas... Será que está na hora de trazer o buzzer, igual você falou? Porque a gente pode tomar um N aí também, né? Vamos dar B-Sring para o Baby Buzzle. E aqui vamos dar o Ultra Ball. Não, não, não. Vamos dar o Ultra Ball para o buzzer do GX. E vamos descartar duas energias. A razão de fazermos isto é que se ele der Guzma para matar esse buzzer, ele perde o jogo porque a gente tem Guzma para o Tornwings e atacamos com o Like and Rock. Entendi, você lançou a bait. E se ele der N, a gente já tem o buzzer no banco. E aí só precisamos de uma energia e damos 30. Usa, usa, usa. Mas só para uma, né? Só tem uma. É. Nem tem, na verdade. A gente compra uma. Não interessa, não sei. Eu quero usar na memória. E agora é só atacar. Pronto, como eu disse, se ele tiver N, a gente só precisa de uma energia para usar o B-SRB. Se ele tiver... Porque a gente só tem de bater para 30 no banco e ganha. Se ele tiver Guzma, a gente já tem o Guzma na mão para o jogo. Por isso ele tem de dar N. E tem de esperar que a gente damos uma energia. A gente tem duas energias e também temos alguns Guzmas. E temos Sikamore. Temos Octillery. Na verdade, a gente tem quatro energias no deck, né? Treze cartas, duas na mão e duas no deck. A B-SRB e uma Strong. Tem uma Strong lá mesmo? Tem não, hein? Nem tem. Tem só a B-SRB mesmo. É. É, comprar a energia é embaçada aí, hein? Mas... É na boa. Sikamore do Amizá, acabou, né? E nessa hora aí, Igor? Quando tá lá naquele torneio chato, oitava rodada... Descarta... Ah... Faz... Regi o Rock Jance? Sim, pode ser. Beleza. Enquanto você tá lá, tipo, numa partida dessa, que você já viu que ganhou. E o cara agora vai ganhar cinco minutos no turno dele. Entendeu? Agora a gente não ganhou não, na verdade. Ganhou Max Potion, né? Agora a gente não ganhou mais não. E eu não sabia da existência dessa Max Potion nesse deck, não, hein? É verdade pra mim. É, fodeu. Calma, ainda não. Ainda? Acredita. Não, não tem como acreditar, não, né? Ok, vamos ver. Promove do Buzz Ball. O Baby. Sim. Acho que não dá, não é, maneira. Vamos dar Guzman no Malamar, vamos esperar que ele não tenha maneira de recuar. Espera, espera. Não, não. Ah, corre. Acho que ele não pode usar o ataque, né? É isso? Não, não, não. Não é, vamos lá. Yeah, Guzman no Malamar. Energia no Buzzle. Pode ser a básica no... Yeah. Mete o Buzzle. Só no GX, né? Não, não. E aí, o GX e mete a energia básica, não mete a strong. E dá 30 e 30 no... Num dos núcleos. Ah, não, não é, mano. Eu tenho o Invasion. Pode ir pra frente quando quiser. É. A gente pede. Yeah. A Max Postion lixou-nos. A Max Postion pegou todo mundo surpreso aí, ó. A galera da gameplay, agora a galera vai pôr uma Max Postion aí, ó. Em todo o deck. Yeah. É, se a gente soubesse que ele tinha Max Postion, a gente tinha jogado diferente. A gente, em vez de montarmos esse azul bebê, tínhamos montado o azul GX. Essa estratégia que você fez aí. Então, mais uma vez, vai pro histórico do torneio aí. Na melhor de três, né? Nossa, o cara tem duas Max Postions. Agora ele quis só cantar a tete dele mesmo. Falar que ele tava invencível. Que ele... É. Mas é bem diferente, né? Esse Necrosmo. Nem viu o outro Necrosmo. Nem entrou em campo, né? Direito. Mas, normalmente, é uma partida muito difícil ou não, Igor? Como é? É 60, 40, provavelmente 50, 50. Não sei como. Eu acho que o Basuolo consegue ganhar a maioria das vezes. Entendi. E a Lunala, você viu que a gente foi falar mal da Lunala? A Lunala destruiu a gente, né? Ele fez questão de nocautear a gente com a Lunala. Ele nem quis mandar outro bicho, não. Sim. Mas se a Lunala podia ser qualquer coisa, tipo, o Mewtwo, o normal, que não é GX, podia ser o Kiriti na Promo. Você não gosta do Mewtwo GX, não? Igual o japonêsinho lá. Sim, eu gosto. Eu gosto. Mata o Lakenroaf, consegue dar 200 para matar o Lakenroaf. Entendi. E passa por cima do Doron Wings também. Então, show de bola aí, Igor. Então, muitíssimo obrigado, cara, pela participação aqui na gameplay hoje. Eu acho que o pessoal vai ficar muito feliz, que eu acho que foi uma gameplay de altíssimo nível aí, mostrando algumas coisas que eu particularmente estava vendo pela primeira vez até desse deck. Estou feliz que você está aqui explicando o seu deck. Eu ia acabar gravando, mas você explicando é outro papo, com certeza. E queria falar aí para o pessoal que está querendo pegar aula de Pokémon do CG, se existe, muitos proplayers dão essa aula. No link desse vídeo eu vou estar colocando o e-mail que o Igor me passar, e eu vou estar colocando também a página do Facebook do Igor, que aí você pode conversar diretamente com ele lá, beleza? Aí você negocia essas aulas, e aí o Igor converte em real. Se você não tiver como pagar em dólar, que eu acho que o preço é em dólar, mas aí a gente se converte lá e faz no real, beleza? E dá uma ajuda aí, que aí o Igor volta mais vezes aqui no canal e faz gameplay com a gente. Aí o senhor de vocês aí estiver pegando aula e ajudar ele de lá. Igor, é isso. Muito obrigado, velho. Tamo junto. Gente, que vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus e guiem até a próxima, mano. Tamo junto. Browfish dos brothers para encerrar. Faz Browfish aí, Igor. Vamos. Woo! Boa noite!